A Ecologia Integral na Experiência Concreta de Piquiá de Baixo O sonho de toda a comunidade é viver bem integrado em seu território, em paz, para que as futuras gerações tenham uma vida plena. Piquiá era uma pequena comunidade de agricultores, migrantes, que se instalou em uma região amazônica rica em água, fértil. Eles vieram das regiões secas do país e estavam em busca de novas oportunidades de vida. A cultura da época era limpar e desbravar territórios virgens. Não sabemos se teriam conseguido se inserir, preservando pelo menos o mínimo daquele ecossistema pulsante. Não tiveram tempo de tentar. De fato, cerca de 15 anos depois, chegou o grande projeto de mineração Carajás, a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, descoberta no coração da Amazônia, a 300 quilômetros de Piquiá. Toda uma infraestrutura para exportar o minério. E só um processamento mínimo realizado no Brasil. A parte suja da produção tinha que ficar destilada do oceano, enquanto os recursos eram exportados para China, Japão, Estados Unidos, Europa. Em Piquiá, bem ao redor das casas dos camponeses, foram instaladas cinco siderúrgicas, sem o menor respeito aos direitos sociais e ambientais. As consequências foram sentidas rapidamente. Alergias, dores de cabeça, febre constante, doenças pulmonares, queimaduras, morte. A coexistência com poeira e poluição tornou-se habitual. As pessoas tiveram que aguentar, porque, em troca, essas indústrias diziam, trouxer dinamismo econômico para a cidade. Este tipo de economia de enclave, voltada para uma única produção e direcionada exclusivamente à exportação, sacrifica os pobres, expõe toda a região às frequentes crises de instabilidade dos mercados internacionais e sufoca a diversificação econômica, prejudicando o meio ambiente e o futuro. A desproporção de forças com o grande capital multinacional enfraquecia a comunidade, indignada, mas impotente. Algumas pessoas vieram pedir ajuda à igreja. Foram elas que nos levaram a entender que nossa missão vai além do serviço religioso, do culto ou da pastoral ordinária. aceitamos os desafios e estamos agora aprendendo a vivê-lo juntos. Temos buscado a colaboração de pessoas e instituições competentes. Muitas iniciativas foram criadas em rede. Protestos, manifestações, audiências públicas, visibilidade do caso a nível nacional e internacional, intercâmbios com outras comunidades, reclamações formais e processos de indenização, pesquisas de biólogos, médicos, fundações internacionais de defesa dos direitos humanos, participação em sessões do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, visitas em loco e relatórios dos relatores especiais da ONU. A igreja organizou uma grande romaria, uma celebração com pessoas de toda a região e dez bispos em oração, solidariedade, denúncia, junto à comunidade de Piquiá. Chegaram as primeiras indenizações, ainda que a justiça seja muito lenta. Em 2012, a multinacional Vale foi reconhecida como a pior empresa do mundo, por esse e muitos outros conflitos. Todos os anos, participamos como acionistas críticos da Assembleia Geral da Empresa, denunciando inúmeras violações dos direitos humanos e ambientais. Também lançamos uma campanha para que as organizações religiosas retirem seus investimentos da mineração. Há anos, um projeto está em andamento para reassentar tudo o povoado para uma área não poluída. Estamos com cerca de 30% da construção de um novo bairro. As empresas e o governo ainda trabalham nos bastidores para dividir e enfraquecer a comunidade. Já passamos por vários conflitos e ainda sentimos fortes limites e fragilidades. Mas amadurecemos juntos nesse caminho, ao lado de lideranças fortes e determinadas. Os missionários kombunianos no Brasil assumiram como prioridade a defesa dos direitos socioambientais e vêm cumprindo há 14 anos, de forma estrutural, na região de Carajás, esta defesa através das ações da Rede Justiça nos Três. Estamos aprendendo a cada dia, junto com pessoas de todo o território, a enfrentar concretamente os desafios e os sonhos da ecologia integral em uma Amazônia cada vez mais ameaçada. Acompanhe-nos. Acompanhe-nos.